Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fala galera, sejam bem-vindos. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já teve review aí da Joia Nova e da Zaragata. Vai ficar o cardzinho aqui em cima, se vocês quiserem saber mais. E hoje estamos aqui com ela, que é a Vral Molasses aí, certo? Que tem a proposta aí, como sugere a imagem, de uma bebida de limão, né? Uma limonada aí com hortelã. E cara, já para adiantar aqui, ficou show de bola. Para esse calor que está fazendo, ficou muito, muito boa. Bom, sobre as especificações técnicas do fundo, como vocês viram aí no How to Pack, o corte dela é de médio para grande, certo? Tem umas folhas ali bem grandes, inclusive na hora que a gente foi tirar a primeira garfada ali, vocês viram o tamanho da folha que saiu, né? Mas isso não interfere, certo? Dá para montar o rocha ali certinho. E o volume de melaço dela está bem melada, está bem ideal, né? Com bastante melaço aí para você ter bastante sabor. E também muita fumaça aí e uma seção duradoura e bem prazerosa aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o cheiro dela, então. Bom, no cheiro dela aqui, ela tem um cheiro muito presente do limão verde, né? Que é o limão tai chi. E ali de fundo você sente a presença ali do hortelã. Mas o que permanece aqui, o que predomina no fumo aqui, no cheiro pelo menos, é o cheiro do limão tai chi. Como se realmente tivesse acabado de cortar aqui. Sobe aquele cheiro assim. É o mesmo cheiro, muito, muito presente. E muito, muito fiel ao cheiro do limão mesmo. Ficou bem convidativo o cheiro e bem, bem atraente mesmo. Bom, então vamos falar aqui um pouco então do sabor dela, né? Vamos dar umas puxadas aqui. Já estamos fumando há mais ou menos uns 5 minutinhos, né? Lembrando que a gente está fumando aqui no nosso Arguele Zona Cross. Rocha aí da Beta Boa e edição especial do Vidita. Papel alumínio eleventim e 3 peças de carvão em brasano, certo? Duas no rocha e uma no prato ali que a gente vai utilizar ela já já. E também queria agradecer aí ao Richan e ao Vilarino por terem enviado aí os novos sabores da Masaya pra gente poder estar trazendo essas análises aí aqui pra vocês, certo? Então vamos dar umas puxadinhas aqui pra falar um pouco mais do sabor com relação ao cheiro dela. Bom, aqui no sabor ele está bem fiel ao cheiro também, só que no sabor você sente mais a presença do hortelã. Não que ela esteja predominando, mas você sente mais do que no cheiro, no caso, né? Aqui no cheiro você sente bastante o cheiro do limão, né? Bem cítrico ali. E aqui no sabor você sente mais o sabor ali do hortelã, né? Ela tem uma certa refrescância que eu acho que poderia ser um pouco mais refrescante, mas está numa refrescância bem legal ali, né? Pra acompanhar fica muito legal, né? Um limão com hortelã e um mentolzinho ali, um frizz, né? Pra esse calor fica sensacional. Então o sabor dela está aprovadíssimo, está bem fiel ao cheiro que a gente sentiu, né? Muito, muito aprovado. Especificamente pra esse tempo de calor vai ser um fundo que com certeza vai acabar rapidinho aqui em casa, certo? Então, agora nós vamos falar sobre o volume de fumaça dela, certo? Da Vral. E vamos colocar ali as nossas três peças de carvão embrasando no roche pra ver o tanto de fumaça que ela consegue nos entregar aí. Bom, então agora com as nossas três peças de carvão embrasando aí no roche vamos ver então o volume de fumaça da Vral. Bom, então agora com as nossas três peças de carvão embrasando aí no roche Bom, como vocês podem ver, né? Bastante fumaça aí, um nível ideal, né? Um volume ideal de fumaça aí, produz boas nuvens de fumaça, né? E mantendo o sabor do limão ali, do hortelã, tudo bem presente, bem fiel ao cheiro e ao sabor também, né? Dessas devidas frutas aí e também do hortelã, né? Que não é uma fruta. Mas, cara, tá bem fiel, gostei bastante da proposta, né? Tem certos fumaça que às vezes você sente um cheiro e é outro aqui, tá bem fiel. Está aprovadíssima, certo? Nota 10 de 10 aí pra essência Vral da Amazaya. E ficou, tá de parabéns a Amazaya por esse sabor aí. Eles, todos os sabores de limão que eles trouxeram aí, né? Ficaram todos muito bons, né? A torta de limão, tem também a belezura, né? Que seria um picolé de limão. E esse agora o Vral. Então, ficou os três tão sensacional. Amazaya mandando super bem aí nos novos sabores, certo? E lembrando que esse sabor já está disponível lá na Duff, certo? Se você quiser adquirir, se você quiser comprar um roche, comprar um arguele todo completo, uma mangueira, uma piteira, basta acessar www.duffnargueles.com Nossa Tabacaria Oficial, aproveite e utilize o nosso cupom de desconto NARGUILEIROSDF Garanta 5% de desconto em todas as suas compras no site Pagando no boleto mais 3% Ou parcelando aí no seu cartão de crédito E as compras acima de R$250, o frete é grátis aí pra região do Distrito Federal Bom, então foi essa a nossa análise de hoje Espero que vocês tenham gostado Queria pedir pra vocês também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês Lá no Instagram, Facebook e Twitter A gente sempre posta umas paradas bem legais pra vocês se manterem informados do nosso dia a dia aqui no canal E também, muito importante, botãozinho vermelho aí, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra você ser notificado de todo vídeo novo que chegar aqui na área E também deixe o seu like que ajuda bastante pro YouTube poder entender que você gostou desse material E levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, certo? A gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí por terem assistido a este vídeo E até a próxima E aí